Oh, Lars Lovers! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje estamos aqui no Wild Horse Island para estar mostrando o meu novo Aras, galera. Sim, para quem não sabe, eu já coloquei alguns avisos aí na comunidade que ele estava em reforma. Ele ficou um bom tempo, eu demorei um bom tempo editando ele. Realmente foi bem trabalhoso, mas eu acho que valeu a pena. E como a maioria dos meus vídeos serão direcionados aqui no Aras, eu decidi fazer um vídeo específico só apresentando ele mesmo para vocês entenderem cada local que eu vou estar utilizando aqui na ilha. Bom, então bora para o vídeo. Bom pessoal, bora lá. Ah, antes de tudo, essa égua aqui que eu vou estar usando, ela ainda é bem nova. Ela é uma potra, ela está em processo de doma, mas ela já é bem mansa. Ela se chama Scarlet Amber, mas pode ser só Scarlet também. Bom pessoal, bora lá. A entrada do meu Aras, né? Eu falo a Isla, mas é Aras, né? Eu coloquei essas árvores aqui e o portão no meio, né? Que é onde a gente vai estar entrando. Desse jeito. Aqui, gente, é a própria floresta. Olha isso. Tipo, eu coloquei bastante árvore para ter o intuito mesmo de fechar, sabe? Ter uma mata mais fechada e não dá muito para ver o que tem do outro lado, sabe? Eu gosto bastante disso. Eu achei que ficou bem legal, bem diferente. Colocava bastante árvores assim. Eu achei bem legal, além da sombra, né pessoal? Faz bastante sombra e eu achei que deu um efeito bem da hora. Bom, bora lá. Caminhando aqui eu coloquei alguns postes de luz. Para ter uma iluminação, senão ficaria muito fechado. Uma mata muito fechada e não teria iluminação. Só sombra. Aqui, gente, é a parte da frente do meu celeiro. Meu... É, de onde eu guardo os cavalos, né? Como não tem cerquinha no jogo, gente... Eles não colocaram cerca. E eu utilizei esses postes de amarrar cavalo mesmo. Para quem não sabe o que é isso. Só que... Como se eles fossem cerca, sabe? Então, mesmo não sendo assim certinho, eu achei que deu um efeito legal. E... Dá a mesma finalidade, assim, diremos, né? Aqui de decoração eu coloquei alguns arbustos. E esse tronco... Uma raiz... Eu não sei o que é isso, mas deve ser uma raiz. Coloquei um poste para iluminar a frente, né? De noite, principalmente. E... Uma árvore para dar um destaque, né? Como toda minha ilha é formada por árvores, assim... Vocês podem ver que a maior coisa que tem aqui são árvores, né? Eu achei que deu um efeito bem legal. Bom... Deixa eu montar aqui nela. Vamos para o pasto agora. O pasto, gente... Eu já coloquei alguns cavalos. Eu estou mostrando por cima, tá? Depois eu vou entrar ali no estábulo, tudo. Ó, aqui até agora tem árvores. Eu coloquei até ali. Aqui tem meus cavalos. Eu, gente, pretendo ainda colocar mais árvores para dar mais sombra de dia para os cavalos. Não ficar sol direto neles. É... Eu também pretendo estar atualizando o meu estábulo. Porém, eu estou sem dinheiro agora. Porque todo o dinheiro que eu tinha juntado já foi só... É... Arrumando ela. E dar o upgrade nele é bem carinho, né? Bom, é a vida. Os cavalos eu vou apresentando em vídeos mais curtos para vocês ao longo do tempo. Alguns vocês provavelmente já conhecem, que eu já fiz algumas edições. Mas a maioria aí eu não mostrei. Bom... Esse daqui eu coloquei mais algumas árvores para ficar mais fechado aqui para os cavalos. Ali dentro. Vou pular aqui mesmo. Aqui dentro eu coloquei uma árvore. Um feno. E essa casinha aqui. Para se estiver chovendo, essas coisas. Aqui eu coloquei dois bebedores para não dar briga. E ali no final eu coloquei uma casinha onde o Major está indo. É o Major, não é? É ele mesmo. Coloquei uma baia, assim. É... Maior. Aquela ali é pequenininha, bem pequena. E coloquei esse pinheiro aqui. É... Só para fazer uma sombra aqui nessa baia. Olha aqui. Ficou bem legal. Eu gostei bastante. Só ele até veio dar um oi aqui. Ela é carinhosa. Ela segue a gente. Bom... Ali estamos com a minha plantação. Eu ainda não plantei nada, gente. Acho que eu vou plantar agora. É... Eu coloquei tudo na cor vermelho escuro para estar combinando com o meu estábulo. Eita. Aí que eu coloquei... Como é que chama isso daqui, gente? Poço? Eu acho que é isso. Fonte não é. Acho que é um poço, né? Deve ser. Bom... É... Eu não pretendo comprar mais plantação, não. Porque não é algo que eu use muito, gente. Eu não... Não uso muito. Eu só planto, na maioria das vezes, quando eu consigo semente de flor. E... Como é que chama? Semente de flor. E aquele lá que dá pêssego, dá amassadourada, é... Laranja, essas coisas aí. Vou plantar algumas coisas aqui. Rapidinho. Eita, não fica mais aqui. Aqui, ó. Tem bastante semente de flor. Plantar rapidinho. Eu gosto bastante e eu planto mais essas. Porque... É bom quando vem flor neon. Eu uso bastante pra fazer equipamento flor neon. Então... Quanto mais você planta, maior tem chance de vir. E é melhor, né? Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Maçã. E o bom é que você não gasta, né? Plantando isso. Você não gasta comprando comida pro cavalo. Ou mesmo, até mesmo, pra fazer equipamento, né? Porque você pode estar usando pra fazer equipamentos. Essas coisas aí. Pronto. Acho que tá bom de maçã. Nossa, gente. Isso daqui ainda pega? Ô, louco. Será que... Nasce mesmo? É abóbora? Tem no jogo? Acho que não, né? Bom, plantei. Vai saber, né? Cenoura. Pronto. Entendi. Coco? Ah, tem. Nossa, a maioria da favorita dos meus cavalos é tudo coco. Eles adoram. Não sei porquê. Bom, pessoal. Já tá tudo plantadinho aqui. Agora é só esperar crescer. Eu não vou estar usando aquele negócio pra... Crescer mais rápido porque eu tenho preguiça de comprar. Eu acho que eu até tenho alguns, só que eu não vou estar usando. Bom, aqui tinha um caminho de luz, gente. Só que eu decidi tirar pra ficar mais, sei lá, natural, sabe? Pra aparecer mais as árvores mesmo. Aqui já tem o próprio caminho, né? Eu esqueci de mostrar, não sei se eu falei, mas ali eu coloquei um poste de luz pra estar iluminando. Eu ainda pretendo colocar luz ali dentro porque de noite fica muito escuro. E é sempre bom. Eu gosto bastante quando tem um poste pequeno de luz igual aquele que tem na entrada do meu estábulo. Pra só tá dando uma iluminação mesmo, sabe? Bom, vou apresentar a parte de dentro agora, já que eu apresentei o pasto. Abrindo aqui. Não sei se eu coloquei cavalo, acho que eu coloquei sim. Abrindo aqui. Talvez eu ainda coloque mais coisas aqui dentro. Aqui é a parte onde eu vou estar preparando os cavalos, né? Antes de treinos. A parte principal, assim, eu acredito, do estábulo. Que eu uso muito, muito mesmo. Aqui também tem as ferramentas da limpeza da baia. Que usa, extremamente, usa muito. É, vou prender ela aqui pra ela não ficar me seguindo. Aqui, ó. Aqui tem, gente, eu não sei se esse negócio é meio pequeno, mas eu acredito que seja aquele negócio de colocar cela, né? Porque é bem parecido. Só que eles estão pequenos, então eu não sei. Aqui tem esse abajur. Eu não sei se é assim que chama, deve ser. Aqui tem meu armário. E aqui tem esse sofá pra ficar esperando alguma coisa. Tem sacos de ração. Uma plantinha, nem sabia que isso daqui existia, mas tudo bem. E aqui, gente, é o lugar que você dá banho nos cavalos, né? Uma parte também muito importante depois do treino, quando o cavalo sua bastante. Então é sempre bom estar dando uma ducha no cavalo. Se não tiver muito frio, né, gente? Bom, é isso. Eu deixei o meu estábulo dessa cor tradicional mesmo, que eu acho que vai ficar bem bonitinha. Até pensei em colocar vermelho, só que eu gostei tanto assim e eu fiquei com medo de estragar. Bom, bora lá. Mostrar os cavalitos aqui. Coloquei o... É o Gold, o Caputino, é a Atena, o Vicenzo. Nossa, esse daqui é o... Nossa, esqueci o nome dele. Calma aí. Acho que é o Maracujá. Isso, Maracujá. É o... Esse daqui eu nem sei falar o nome dele. A2, é. Peguei ele há um tempinho atrás. Nossa, essa daqui é uma das minhas éguas mais antigas. Eu peguei ela no primeiro dia que teve a atualização da pelagem. É a Celeste. Esse daqui é igualzinho a ela, só que ele é um... Ai, gente, eu não sei pronunciar. É um... MM, né? Diremos assim. Missmate. Não sei como é que pronuncia. Ele tem a crina diferente da cauda. Ah, o Maracujá também é, gente. Não era nenhum nome, eu tava sem criatividade. E eu acho que Maracujá combina com ele. Ó, é... Tá vendo? Ele é um Missmate. Bom. Esse daqui é o Gaston, ó. Acho que ele chama, não é? Não? Eu mudei o nome? Felipe? Nossa. Ele veio com esse nome, só que eu mudei agora. Temos aqui... Ah, meu querido cometa. Eita, cometa. Vai sair daí, fio. Gente. Ele colocou as patas inteiras pra fora. É bom mesmo. É o Cometa. Gosto muito dele, gente. É... Foi presente da Kami. Kami Horses. E... Também temos a Monique. A Monique é uma das minhas ego favoritas também. Eu adoro essa pelagem, gente. É uma pelagem muito brilhante. Só que ela não combina muito, assim, com a minha skin. Então, não é a minha principal, assim. Não é a que eu mais uso. Mas eu gosto muito dela. A pelagem brilhante, às vezes, enjoa um pouquinho. Mas eu gosto, mesmo assim. Bom, pessoal. É isso daí. O estábulo é assim. Eu gostei bastante. Não tenho tanta coisa assim. Nossa, que diferença. Mas... Eu gosto dele, viu? E talvez eu ainda coloque algumas coisas aqui dentro. Tô pensando ainda. Tem que ver uns modelos de estábulo pra eu estar me inspirando. Porque criatividade eu não tenho. Bom. Seguindo aqui essa trilha. A gente encontra... Eita. Deixei aberto ali. Bom, sei lá. Vamos aqui primeiro. Aqui ainda tem árvores. É tudo cercado por árvore. Gente, não tem cerca. Mas, ó. É tudo cercado por árvore. E aqui, pessoal. É uma arena coberta. E eu, gente. Tô pensando em trabalhar com baliza aqui dentro. Eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui nessa arena. Mas eu quero deixar alguma coisa aqui dentro. Não só uma arena, assim, sabe? Vazia. E eu não queria... Eu não gosto... Eu não sou muito fã de hipismo, assim. Eu não sei fazer hipismo. As únicas coisas que eu sei é baliza e tambor. Então, eu tô pensando em colocar uma pista inteira aqui de baliza. Eu acho que ficaria bem legal. Bom. Ficou... É bem grande essa arena aqui. Eu gosto bastante dela. Tem esses dois banquinhos. Talvez eu ainda coloque algumas coisas aqui dentro. Tem as janelas bem grandes. Parece... É uma pista de dressagem mesmo, né? É adestramento. Eita. Aqui. E aqui, gente, eu coloquei árvores bem pequenas. Ó, pinheiros bem pequenos. Pra tá... Fazendo o trabalho de uma cerca, né? Que no caso é cercando esse local. Ali em cima eu até coloquei, gente. Três tambores. Porque aqui é o lugar principal da minha ilha, gente. Que no caso é onde vocês vão... Tá vendo a maioria dos... Das edições. Porque... Eu vou estar trabalhando com os três tambores. Eu coloquei aqui os tambores e já os barris. Posicionados certinhos na mesma reta. E pra cercar, pra dar um contraste maior. Assim, uma iluminação. Eu coloquei todos esses postes de luz. Eu até tô pensando, gente. Em colocar árvore no meio deles. Só que eu não sei se daí perderia muito destaque. Eu não sei. Eu ainda tô pensando nisso. Ou talvez eu deixe assim mesmo. Bom, é isso. Ah, gente. Esqueci de mostrar a arena de Cossculturing ali. Aqui, ó. Atrás do estábulo. Eu fiz essa pequena arena aqui. De Cossculturing mesmo. Ela é bem pequena. Eu achei que o espaço ficou bem limitado. Porém, eu não tinha muito onde colocar. E eu não gosto de colocar os obstáculos no meio da grama, assim. Então, eu aproveitei que aqui é tipo uma terra, assim, né? Grama cortada, diremos. Infelizmente, não dá pra fazer isso. Já vem assim. Mas é isso, né? Ó. Até que ficou bom. Não ficou tão, tipo, apertado, eu acho. Só tem que ter cuidado mesmo. Aí, minha égua lá é energética. Eu errei aquele lá porque ela acelerou. Mas ficou assim, meio apertado. Mas até que dá, né? Bom, gente. Minha ilha é basicamente isso, eu acredito. Será que tá faltando alguma coisa? Deixa eu ver. Não, que eu não lembrei, não. Já até plantei hoje. Tô pensando, mas acho que é isso, gente. Bom, é. Eu acho que é isso daí. Qualquer coisa eu mostro depois. Bom, gente. O vídeo de hoje é basicamente isso. É só mostrando minha ilha mesmo. Não tem muito o que tá falando. Eu gostei, tipo, muito dela. É uma ilha assim. Eu sempre quis ter uma ilha assim. E eu, finalmente, né? Consegui juntar o dinheiro. Custou bem carinho, gente. Mais de 30 mil fazer isso daqui. Mas eu achei que valeu, tipo, muito a pena. Eu gostei demais, demais, demais. E ficou bom pra tá colocando os cavalos. E vai ser um bom, um ótimo cenário. Pra eu tá gravando. Tanto que a maioria dos vídeos vão ser direcionados àquela área dos três tambores. E eu, talvez, alguma coisa eu coloque ali. Pra tá sendo adicional nos vídeos. Mas eu não sei ainda. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, gente. E foi esse o vídeo. Qualquer dúvida, me chamem nos comentários. E tchauzinho.